Bom, espero que dê pra escutar direito aí, tem um tempinho que eu não tô gravando nada pro canal, desde que a gente abriu a turma do Nitro, na verdade, eu tô dedicando o tempo todo lá pra atender a galera, mas hoje, como eu tô indo pro escritório, vai ser uns 20 minutos que a gente tá indo aqui, pra não fazer nada nesse tempo, resolvi gravar esse vídeo. E hoje a pergunta é do Gustavo. Douglas, coloca aí a foto dele aqui, ó. E ele falou assim, o que é que você falaria pra você mesmo se você tivesse há 10 dias de completar 18 anos? E pra responder essa pergunta, eu acho que eu tenho que começar dizendo a minha idade, eu tenho 25 anos, né, e na área de TI em 2014, com curso técnico, isso na área de programação, TI e programação, né, antes eu já tava lá, tipo, formatando computador, fazendo, consertando impressora, trocando tela de celular, instalando rede pra galera, esse tipo de coisa eu fazia já. Na minha história, tipo, 25 anos, minha família passou por uns problemas quando eu tava começando a minha vida, né, chegando na adolescência, e eu sei que vários desses problemas foram que me fizeram crescer muito, amadurecer muito, e muito antes do que a maioria da galera, né, então, às vezes eu pego a galera de 20, 25 anos na minha idade, a galera ainda tá passando por aquela fase que eu passei quando eu tinha 12, 13 anos, né, de tomar decisão, frustração, de aprender a se cuidar, de aprender a ter disciplina, aprender a se organizar, sabe, tem gente que ainda não passou dessa fase, e tudo bem, a vida não é uma corrida, ninguém tá aqui competindo com ninguém, dizendo que um tem que fazer isso antes do outro, o ponto é que foram esses tipos de coisas, né, são esses tipos de coisas que eu sei que tiveram mais impacto na minha vida, porque, cara, a parte técnica, aprender a programar, aprender uma tecnologia ou outra, tá aí, documentação tá aí, o site tá aí, internet tá aí, tudo tá aí, acessível a todo momento, mas o que não tá acessível é maturidade, é soft skill, é aprender a pensar, aprender a raciocinar, aprender a tomar decisão, aprender a trabalhar sobre pressão, aprender a resolver conflito, ser humilde, né, se colocar no lugar do outro, saber identificar o que que o outro tá, ou pelo menos tentar identificar o que que o outro tá pensando, o que é que você tá passando na cabeça, né, quais são as dores, esse tipo de coisa, a gente só desenvolve com vida, com experiência, com trabalho em equipe, com... Esse cara tá muito lento, com... Botar a cara no sol pra trabalhar, pra construir alguma coisa, e aí, bom, quando eu fiz 18 anos, eu já tava, sei o que, 2015? Acho que quando eu fiz 18 anos, eu tava entrando na faculdade, eu tava no primeiro estágio, né, foi um momento que eu já tinha passado por um monte de coisa, e eu já tinha aprendido muita coisa, então, o que eu diria pra mim, olhando pra trás, com 18 anos, provavelmente não é a mesma coisa que, talvez, se faça sentido pra você, porque eu com 18 anos já tinha uma outra cabeça, entendeu, já tinha vivido um monte de coisa, certo? Dá um exemplo prático, comecei a trabalhar cedo, né, considerar trabalho, trabalho mesmo, oficial, eu lá em 2012, eu tinha 14 pra 15 anos, tava entrando na lojas americanas, como jovem aprendiz. Assim, um monte de gente começa a trabalhar cedo também, isso não é novidade pra ninguém, mas também tem aquela galera que começa a trabalhar tarde na vida, até porque não precisou, ou porque não quis, ou teve um privilégio, no sentido positivo, de não precisar trabalhar por dinheiro, né, mas aí a pessoa também não vai trabalhar, ou não vai construir nada, não vai, sabe, desenvolver nada, a pessoa fica, talvez, preso ali no mundo, onde a vida é só cinema, Netflix e, assim, se você conseguir tirar algo útil, aprender com Netflix e vídeo e tudo mais, tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas eu duvido que a mesma coisa de alguém que, sabe, vai trabalhar, vai construir alguma coisa, vai entrar em conflito, vai ver essa dinâmica das relações interpessoais. Imaginando um cenário, assim, ó, que eu sei que muita gente que me assiste não tá necessariamente na mesma realidade, eu sei que tem gente que, realmente como eu, sabe, veio do mesmo lugar, da periferia, veio de muito trabalho, muito suor, mas sei que tem uma galera também que, que, é, também não precisou, né, teve condições legais de não precisar trabalhar, não precisar passar por tanto de problema que eu passei na vida, e aí, pra falar pra essas duas pessoas, pra você que, talvez, não, não, passou por essas experiências e não aprendeu, a mensagem é o seguinte, coloca a cara no sol, vai construir algo, vai trabalhar, vai fazer um estágio, vai fazer um curso, vai entender de pessoas, vai entender de ser humano, de relações. Esse tipo de coisa você precisa desenvolver cedo na vida, cedo, como é que resolve um conflito, como é que eu dou um feedback, como é que eu escuto um feedback, como é que eu escuto um não, como é que eu digo um não, né, tem muita gente que tem problema na vida até hoje, a pessoa com 30, 40 anos, quer abraçar o mundo porque não sabe dizer não, não sabe dizer que, poxa, não dá pra fazer aquilo, ou, fulano, me desculpa, eu quero te ajudar pra caramba, mas não dá porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo aqui, entendeu? Ou a pessoa, às vezes, não tem disciplina, não sabe lidar com... Esse tipo de coisa, há 10 dias de fazer 18 anos pra uma pessoa que não viveu muito na vida, que a vida foi ensino médio, Netflix, jogo, LOL, sei lá, Fortnite, sei lá, esses jogos que tem, e, cara, vai viver, se coloca em situações de trabalho em equipe, em grupo, em banda, em teatro, em grupo de política, vai viver e aprender a ser gente, desenvolver soft skills, e foca em algum hard skill bem específico, se você quiser vir pra área de TI, é o tempo todo que eu falo, vai aprender a programar, foca nesse hard skill, Então, é isso aí. Já a outra pessoa, que é mais como eu, tipo, pô, a vida me bateu tanto desde cedo, eu passei por tanta coisa, de família, de amigo, de escola, de um monte de treta, de trabalhar cedo, que, se eu me falasse essa mesma mensagem, quando eu tinha 18 anos, eu ia falar, tá, tá bom, Micael, pô, com 14 anos eu tava lá sendo assediado na loja americana, por cliente, carregando caixa nas costas, com 12 anos de idade eu tava virando tripa lá com meu tio, no abatedouro, saindo 2, 3 horas da manhã pra ir vender na feira, atendendo cliente na feira, dirigindo, ilegalmente dirigindo, quando eu era menor, passou um monte de treta, você vem me falar pra eu viver e ir pra resolver conflito, peraí, já sei fazer isso, entendeu? Então, pra essa galera que teve, é uma experiência com eu, que eu tive algo parecido de desenvolver essas habilidades cedo, acho que o mais importante é estratégia, serve pro outro também, estratégia tem que ter, mas estratégia e disciplina, porque se você não traçar um plano e não tiver uma estratégia legal pra atingir seus objetivos, você vai ficar rodando em círculo, né? Então, você não quer perder tempo, você não quer fazer com que os seus esforços sejam jogados fora, é aprender a dizer muito mais não, né? Uma coisa que eu fiz na minha vida durante muito tempo foi tentar abraçar o mundo, era teatro, banda de pagode, formatar computador, aí aparecia um maluco com a ideia, ah, tem uma ideia aqui de fazer um site de não sei o que, não, tudo bem, vamos lá fazer, aí pegava, contratava estagiário, pagava não sei o que, embora tentava fazer tirar a ideia do papel, quando na verdade não fazia nenhum sentido pra o meu objetivo, que é um negócio que eu tava treinando do outro lado, né? Então, aprender a dizer não, ter estratégia, focar na carreira e, bom, eu acho que era isso que eu diria pra mim. Sei que talvez você que assistiu até aqui tava esperando eu falar alguma coisa mágica, alguma frase de efeito, mas a vida não é tão, não tem segredo não, galera, é só viver. Viver, ter experiência, aprender, aprender, errar, aprender. Talvez uma frase bonita de se ouvir é aquela coisa, a forma melhor de você aprender na vida é aprender com os erros dos outros, ao invés de errar, né? A forma mais legal de aprender, mais inteligente, ao invés de você errar, você ouvir as outras pessoas que passaram por onde você tá querendo passar. Então, uma das coisas que eu fiz e faço até hoje é procurar conversar com gente mais velha, gente mais experiente, pra que eu possa ter algum feedback. Não significa que eu vou ficar seguindo cegamente, inclusive eu falo pra todos vocês. Escutem a mensagem, reflitam, tirem o que fizer sentido pra você, tire. Mas sempre, independente de ser eu que tô falando, qualquer pessoa que tá falando, olha essa pessoa, quem é essa pessoa, por que ela tá falando o que ela tá falando, quais são os objetivos, né? E qual a experiência dela, o que ele tá motivando. Pra que você possa também ver se o que essa pessoa tá fazendo faz sentido e ver, entender a outra pessoa, né? E na hora de você assumir que o que ela tá falando é verdade ou não, ou como trazer aquilo pra sua vida. Esse tipo de coisa também é uma parada que você aprende conversando com gente mais velha. Poxa, fulano passou por isso, que da hora, mas quem é fulano? O que é que ele faz? O que é que ele construiu? E isso que ele fez é o que eu tô querendo fazer? Eu, como fazer? Isso que deu certo pra ele? Por que que deu certo? Por que que deu errado? Se eu tivesse que voltar pra Mikael de 2000, e quando foi que eu fiz 18 anos? 2015? É, 2015 até 25, tá no 2022. Menos sete, né? Então, 2015 eu fiz 18 anos. Se organiza, define a estratégia, começa a dizer não. Não pra um monte de coisa. E... É difícil conversar aí, bater um papo e engarrafamento aqui na frente, viu? Eu acho que essa seria a conversa que eu teria comigo mesmo, há dez dias de fazer 18 anos. Na próxima eu volto com algum outro tópico mais prático, provavelmente técnico. que eu acho que eu prefiro falar de coisa técnica. É mais, é mais prático, mais objetivo. Pô, velho, tinha um cachorro ali, eu pensei que era um elhama, velho. Achei que era um elhama, né? O cara me olhou com... Com aquela cara de que porra que você tá olhando? Tchau.